Essa noite Ora, mina Viajei no seu corpo, rolou aquele clima Avisei assim ela chegando, vestido preto E o sol do 16, a noite estava apenas começando Passa e mão no caminhão, melhor então acelerar A minha mão foi logo abaixando, eu fui delirando E nessa vibe eu vou entrar E vejo em um na boca, o vidro embaçando Tirando a sua roupa, sei o que vai rolar Mina, o rolê foi da hora Mina, viajei no seu corpo, rolou aquele clima Mina, o rolê foi da hora Mina, eu virei sentindo você sentando Gata, como foi bom aquele dia Eu e você naquele montelzinho Que delícia, que delícia Eu interlaçando no seu corpo A noite toda Ah, como foi bom, né? Foi bom, que delícia Vamos Mina, o rolê foi da hora Mina, viajei no seu corpo, rolou aquele clima Mina, o rolê foi da hora Mina, viajei no seu corpo, rolou aquele clima Mina, o rolê foi da hora Mina, eu virei sentindo você sentando Se amando 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 Se amando